mais um vídeo pra vocês galera bom não vocês não escutaram errado eu fiz uma intro diferente galera deixe seu like aí dessa vez o vídeo vai ser bem mais rápido do que possível e galera se inscreva no canal entre no discord que a gente está tendo uma interação muito legal lá com o vídeo pessoal tô abrindo servidor a gente tá jogando e a gente conversa de muitas outras coisas também tá tão bom nesse tutorial galera porque que eu falei vai ser rápido porque vai ser o seguinte vai ser sobre a incubadora mais e mais rápido que impossível que ele nem tem descrição tá então o seguinte vocês vão vir aqui por um ovo aqui dentro a gente pode por em pé que um só tá se quiser e ligar a energia aqui atrás pronto acabou tá e só esperar isso aqui em cuba e vai nascer uma galinha sem porcentagem de mais ok bom enquanto isso eu vou falar sobre a torreta que eu chamo de torreta tá gente costumou chamar assim mas beleza bom ela tem um pouquinho mais de informação que é o seguinte galera ele escaneia ele tem um sensor que detecta criaturas ok e ele ele trabalha numa tensão de 800 volts tá galera e tem um stand by power de 25 watts ou seja para funcionar esse sensor precisa de 25 watts os mesmos ele não vai estar tirando nada ele só vai estar registrando não é detectando então 25 watts aí que precisa galera para carregar o laser ele precisa de 100 watts a 10 quilowatts tá lembrando é cuidado para nós ela perigo não deixa o cabo esquentar ok é bom galera assim é meio lógico se você tem pouca potência potência você tem um carregamento mais baixo de laser então você tira mais devagar quanto mais potência mais rápido você tira tranquilo aí no caso eu deixei aqui mil tá e aí nós temos aqui um filtro galera esse ataque e no ataque isso aqui nada mais é que white list blacklist você tem um filtro aqui tá e é o seguinte quando tá ataque nada ele vai atacar nada nada não ele vai atacar qualquer coisa no caso filtro aqui tá qualquer coisa então ele vai qualquer coisa que entrar na frente eu mob qualquer coisa ele vai atacar se eu colocar aqui não atacar galera qualquer coisa esse aqui esse tipo de filtro funciona então qualquer coisa realmente que entrar aqui ele não vai atacar então ele vira nada ele não funciona não tem utilidade tá mas a partir do momento que eu coloco os filtros que você já conhece que nós temos o filtro de player monstro e animal é se eu colocar aqui um filtro de player por exemplo então ele não vai atacar o player ou então ataque o player beleza o filtro funciona assim a bem vocês ligam aqui atrás ele tem esse 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 essa voz essa animação tá lembra muito do portal gan ok vou explicar isso aqui atirando tá não tem necessidade não na verdade vamos lá vou colocar esse ligar isso aqui e vamos atacar vamos colocar aqui um animal é um animal ela já colocou ele vai atacar um animal então eu vim aqui vou pegar aqui um porco e vamos lá morreu tá vendo galera e se eu colocar aqui não atacar só para fim de explicação mesmo ele não vai atacar porco e vai me atacar olha só que filha da mãe tá vendo ataca o porco e aí ele tem uma distância também tá eu não sei muito bem já fiz um vídeo falando sobre isso então assista um vídeo falando sobre a distância da torreta ok bom galera muito obrigado por esse vídeo espero que vocês tenham gostado e não nasceu nenhuma galinha mas tudo bem é deixe seu like para nascer uma galinha e se inscreva no canal ok é de uma força para o canal aí que eu tô voltando aí com a e com outras séries aí então eu preciso muito do apoio de vocês bom aquela coisa de sempre né isso aí valeu falou e aí 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 e aí